Então vamos puxando o gancho aqui da dica 1, que eu terminei falando sobre size-bets. Vamos falar um pouco sobre size-bets fora de posição e em posição. No pôquer, no Texas Holding, como em qualquer tipo de pôquer, a posição é o mais importante, é muito importante para você ganhar mais postes, para você chegar mais vezes no River, para você controlar mais o tamanho dos spots, para você ganhar a mão sem ter que ir para o showdown. Então posição é realmente muito importante. Agora, qual size a gente fazer em posição e fora de posição? Em posição, a gente vai querer fazer sempre sizes mais baixos. Por quê? Porque a gente não tem tanto problema quando o jogador dá call, a gente vai sempre ter a posição pós-flop, a gente vai controlar o tamanho do pot, a gente sempre vai poder dar um check-behind ali e chegar, por exemplo, no River. A gente sebetou o flop, o jogador defendeu no turn, a gente vai poder dar check-behind e chegar no River. Então a gente vai chegar a ver mais mãos no River. Então sempre que a gente estiver fora de posição, a gente sempre vai querer fazer sizes mais altos. Por quê? Porque é sempre mais difícil jogar uma mão pós-flop fora de posição. A gente sempre chega menos vezes no River, a gente realiza menos vezes a equidade das nossas mãos. Então a gente sempre vai querer fazer sizes mais altos para diminuir a frequência que os nossos oponentes jogam em posição contra a gente. Então, por exemplo, quando o oponente abre do cutoff e a gente está no botão, ele faz dois blinds, a gente sempre vai fazer um tribet ali de 3x. 3x é o standard, né? Porque é um valor que a gente vai continuar a fazer ele pagar com as mãos piores e a gente não vai se isolar só com o topo do range dele. Se a gente fizesse um size muito grande, aí talvez ele continuaria só com uma parte muito forte no range, não é isso que a gente quer. Ah, mas ele pagar com tudo não é ruim e tal? Não. Ele vai pagar com a parte do range dele e que a gente vai conseguir jogar pós-flop em posição. Então a gente não tem tanto problema de terminar a mão ali. A gente vai realizar a equidade da nossa mão mais vezes, a gente vai chegar mais vezes no River. Então a gente não tem tanto problema quando ele der call. Porque depois a gente vai poder jogar a mão em posição, vai poder ganhar mais fichas no pós-flop, nosso c-bet vai se tornar mais lucrativa. Então não tem tanto problema de jogar essa mão em posição contra o adversário. Na mesma situação, o oponente abre do cutoff e a gente está no small blind, a gente não vai querer mais fazer 3x, não vai querer mais fazer 6 blinds. A gente vai sempre querer fazer um pouco mais, então faz 4x, faça 8 blinds no mínimo, ou até pode fazer um pouco mais. Porque a gente não quer que o nosso oponente pague com o range de mãos dele que tem uma jogabilidade boa pós-flop, por exemplo, e vai jogar em posição contra a gente. Ele vai chegar mais vezes no River, ele vai realizar a equidade da mão dele mais vezes, porque ele vai chegar mais vezes no River, e a gente não. A gente vai ver menos vezes o River. Então a gente aumenta o nosso size de 3-bet quando a gente estiver fora de posição. Bom, eu vou deixar uma dica para vocês para quando tiver mais de um jogador na mão. Então nessa mesma situação, se o oponente tivesse dado o range de MP, e o outro oponente tivesse fletado de cutoff e a gente estivesse no small blind, coloca um blind a mais para esse oponente que está a mais no pote. Então antes você faria 4x, você faria 8 blinds, agora faça 5x e você faz 10 blinds. E vai colocando um blind para cada oponente que tiver a mais no pote. Isso para diminuir as pot odds, para diminuir o quanto o oponente tem que pagar para entrar na mão, e para diminuir a frequência das vezes que você vai jogar fora de posição contra dois adversários. Que se jogando fora de posição contra um adversário já é difícil ganhar o pote, contra dois é mais ainda. Bom, essa foi a segunda dica. Amanhã eu venho com vocês com mais uma dica, com a terceira dica dessa série. E vai ser muito legal, vai ser os ranges por posição, então exatamente o que você tem que abrir quando você tiver 20 blinds, 40 blinds, 60 blinds e por cada posição. Beleza? E lembrando que depois tem a dica bônus, só para quem fizer a inscrição antecipada, até sábado, às 23h59, todo mundo que fizer a inscrição antecipada vai ganhar o bônus extra. Beleza? Vejo vocês lá.